A Sanepar veio, via fato relevante, anunciar dividendos e, diante desses dividendos, nós temos algumas conclusões importantes, como, por exemplo, a empresa realmente fazer aquilo que eu falei que ela faria, bater recorde de lucro e de dividendos em 2023. A gente vai se aproximando deste acontecimento. Então, nós temos aqui o anúncio de juros de capital próprio para o dividendo do período de janeiro a junho de 2023, ou seja, primeiro e segundo trimestre do ano. Os dividendos são de R$0,16 e tantos por ação na originária, R$0,18 e poucos na PN e R$0,90 e tantos aqui para as Units. Para quem tiver as ações, dê a 30 de junho de 2023, é a data com. Quem tiver as ações nesse dia vai ter direito a receber o dividendo que será pago somente em 2024, provavelmente em junho, ela ainda vai definir. Eu já disse que isso aqui não me preocupa, faz parte do case, o dinheiro não está parado na mesa e está sendo usado para a empresa exatamente para fazer esse crescimento de dividendos que ela sempre consegue fazer. Então, quem tiver as ações aqui dia 30 de junho vai receber provavelmente dia junho de 2024. Dividendo, então, está aqui líquido de IR, de JCP, e aí dá praticamente R$3,60 e poucos aqui de yield por ação, a não ser a 3 que tem um pouquinho menos aqui. Então, a cada R$27.000 e poucos investidos, você vai receber R$1.000 de uma só vez com a Sanepar. E quem é membro do canal já deve ter visto o meu dividendo previsto para a Sanepar para 2023 em torno de 7%, dando R$1,49 de dividendo para a SAP R11. E na minha opinião, esse dividendo quando eu fiz, eu fiz muito pés no chão e provavelmente a Sanepar vai superá-lo com um pouquinho de folga, porque a gente sempre fala de dividendo bruto, infelizmente todo mundo faz assim, né? E ela vai chegar a esse número no líquido, no bruto vai superar. Quando eu fiz esse preço teto, eu falei que era um número muito pés no chão, que a empresa provavelmente teria lucros e dividendos recordes em 2003. Eu disse até em podcast que ela traria números recordes em 2003, e é o que vai acontecer. E muitas pessoas têm medo que a empresa diminua os dividendos por conta dos investimentos. Eu já disse que isso aqui vai ser algo suave, não vai impactar muito. Se você for ver num payout de 31%, o lucro dela deveria ser, no segundo trimestre, de R$531 para comportar junto com esse primeiro trimestre. Eu acho que não deu esse salto todo, então está bem pertinente um payout em torno de 39%, que é um payout que eu acho bem interessante na casa desses números, e um lucro que daria ainda maior do que o lucro do primeiro trimestre, que também é bastante provável. Então assim, a empresa segue continuando crescendo lucros e segue com um payout bastante interessante que vai deixar ela conseguir crescer os dividendos ao longo do tempo, fazendo seus investimentos, e sem deixar de pagar bons dividendos ao longo do tempo. A empresa nunca perdeu a característica de crescer os dividendos dela, a não ser em 2020 e 2021, por conta da crise que aconteceu, fez ela reduzir aqui os payouts, reduzir o próprio lucro, mas ela já pegou uma retomada de crescimento de dividendos, que vai acontecer novamente em 2023. Não adianta, a empresa, a Sunnepar, é uma empresa de crescimento de dividendos, é por isso que eu gosto tanto desse case, é o melhor case que a gente pode ter para investir, é um case de crescimento de dividendos. O yield histórico dela vai levar, inclusive, a um preço teto baixo, porque como ela está aí com anos anteriores com dividendos menores, vai dar um preço teto de menos 4,45, mas quando a gente vê o preço teto atualizado, é maior, se você fizer o preço teto para 2,24, vai ser maior ainda, porque os lucros dela tendem a continuar crescendo. E como vocês sabem, lucro cresce, cotação cresce, é o que vinha acontecendo nos últimos muitos anos, de repente o lucro caiu, por conta da pandemia, crise hírica e tudo mais, deu uma retomada, mas ficou sofrendo, caiu mais um pouquinho aqui, depois voltando a subir agora, e deve continuar subindo, só que o mercado ficou apegado nesta queda aqui, e por conta de alguns ruídos políticos, e fez essa queda gigantesca e exagerada, embora agora dê uma retomadinha. Isso aqui abriu uma boca que não dá nem para chamar, que é a boca de jacaré, isso aqui é uma boca de baleia, então quem aproveita, pode estar fazendo boas compras. A boca já deu uma fechadinha um pouquinho, mas esse lucro ainda tende a continuar crescendo. Será que a cotação vai seguir? Na minha perspectiva, se sempre no mundo inteiro segue, a tendência é que siga, quando a gente não sabe. O que eu sei é que o valor intrínsego dela deu uma margem de 140%, o valor intrínsego de Graham, um PEL de 5,47 que vai melhorar ainda mais, com a melhoria dos lucros, um PVP de 0,71, e um dividendo que passa aqui o 7%, o PVP, a gente está vendo que deu uma subidinha, de 0,59 ridículo para 0,71, que ainda sim é ridículo, e dende a continuar melhorando, se a cotação não acompanhar, porque o patrimônio continua subindo da empresa. Conforme a gente vê nitidamente, aqui o patrimônio não para de subir, então se lucro não para de subir, patrimônio não para de subir, todo o resto é narrativa, basicamente é medo e exagero, óbvio, existe alguns riscos acontecendo, existe, mas não era para acontecer aquela queda toda, é muito nítido o que isso da Sanepar, eu não vejo nenhum risco de longo prazo, e cada um vai tomar a decisão, eu não recomendo nem compra nem venda, e não me incomodo a mínima, que ela vai ficar lateralizando por muito tempo, e infelizmente na verdade, eu não gosto quando ela sobe do jeito que ela está subindo agora. Em termos de cotação, a Vale ficou nesse patamar aqui de fundos por um bom tempo, chegou a bater 16 e pouco aqui por bastante vezes, vamos pegar aqui desse fundo que ela bateu algumas vezes, ela já subiu desse fundo, que nem é um fundo máximo, 26,5% mesmo com a queda de hoje, e assim, infelizmente a gente tem que subir o patamar, e eu estou subindo, que eu estou comprando outras ações no momento, mas estou de olho nela aqui nos 20 e 20, eventualmente ela bate aqui, eu posso acabar comprando mais Sanepar, a gente tem que ir ajustando também com as outras empresas, se não tem oportunidade nenhuma, eu olho para Sanepar mais ainda, já comprei bastante dela, estou feliz com as ações que eu tenho, porém a gente sempre quer mais, então 20 e 20 e pouco seria o primeiro ponto, e 16 e 60 e pouco seria um segundo ponto para estar comprando, e aí caso ela vá comprando mais, a gente vai acelerando a quantidade de compra, também tem essa PR4, e é mais ou menos similar, eu compraria mais ou menos em torno de 4 e pouquinho, e caso ela caísse mais, eu compraria aqui aos 3,90 aproximadamente, mas é, não tenho tanta Sanepar 4, estou dando preferência a 11, por conta das opções, porém a liquidez está meio baixa, mas ainda assim, dou sempre preferência às opções, essa PR3 também é mais ou menos parecida, só que o dividendo é um pouquinho menor, talvez a força exigir um pouquinho mais de desconto, mas vale lembrar que tendo a 3, você tem as mesmas ações do controlador, quando a gente compara as ações da Sanepar, o dividend yield é muito parecido nesse momento, um desconto um pouquinho maior na SAP R3, exatamente porque ela paga dividendos menores, é 10% menor do que o dividendo da 4, enquanto a 11 é um pacotinho de 4 ações da 4 e uma da 3, então um pouquinho menor também na 3, mas é quase igual a 4. Mas eu devo alertar a vocês que o consenso de diversas corretoras dizem que o preço justo para a SAP R11, e vai ser mais ou menos a mesma linha para as demais, está valendo R$24,19, ou seja, uma margem de 13,3% de upside, margem de desconto, então o segundo mercado não está tão barato assim a Sanepar, mas investir na Sanepar é desafiar o consenso, eu tenho feito isso desde sempre, ganhando bons dividendos quando eu vou comprando no fundo, exatamente como ela vem feito, e agora ganhando também em cotação, mas na minha opinião tem muito mais para subir, não é recomendação, falei aqui em diversos vídeos, eu falo o que é a Sanepar para você decidir, cada um vai ter sua conclusão, e deixe a sua nos comentários, você investe na Sanepar, está de olho nela, ou não gosta muito da empresa mesmo, um abraço e até o próximo, valeu!